Olá, senhores! Projeto Santo Antônio, Orquestra Santo Antônio, do Maestro J. Paulo. E eu tô aqui pra pedir a galera toda, porque falta um pouquinho, né, Maestro? Pra levantar o teatro com força e as coisas funcionarem. Então, ajude a erguer esse teatro maravilhoso. Finalizar, né? Já tá ali, é só finalizar. E eu tive a oportunidade de compartilhar desse projeto lindo, dessa energia maravilhosa, nobre, e é isso. Vocês ajudem também.